Oi gente, tudo bem? Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir direito, tá? Espero que sim. É um vídeo um pouco diferente hoje. É um vídeo que eu quero fazer, quero trazer mais pro canal. Deve ser que isso vai dar um pouco alto, né gente? Eu não tá aí pra pensar nisso. Tô perto do meu serviço, na verdade. Tô no meu horário de almoço. E tô aqui tomando um solzinho, pensando na vida, nas coisas. E ultimamente eu tenho me questionado muito, assim. Tenho me questionado bastante sobre quem eu sou, sobre o que eu vim fazer aqui na Terra. E no meio desses questionamentos eu tenho percebido que eu tento controlar tudo. Tudo. Cada passo da minha vida eu quero controlar. Logo eu que falo que gosto de leveza, mas eu gosto de leveza do meu jeito, entendeu? E isso é um defeito, né? Se você parar pra pensar, você gosta de leveza, de tomar suas próprias decisões, escolhas. Mas a gente não pode controlar tudo na vida. Então é aí que o bicho pega, né? É aí que o bicho pega. Porque eu ando tendo controle demais. E pra gente chegar em certos lugares, tem caminhos mais fáceis que a gente não enxerga. E tem caminhos que são um pouco mais difíceis, mas são os únicos que tem. Então se eu quero chegar em determinado lugar e existe só um caminho, eu não posso querer inventar um, sabe? Quero contar um pouco mais de mim. Porque quando a gente ajuda o outro, a gente se ajuda. Essa questão de ter controle sobre tudo. Só vou chegar do outro lado da ponte, se for com o tênis que eu quero, se for com a roupa que eu quero, no sol que eu quero. A gente quer sempre ter controle absoluto de tudo. E a gente não tem, infelizmente. Eu queria ter. Queria. Posso? Não. É sobre soltar. Saber soltar um pouco. Eu posso querer muitas coisas, posso ter muitos sonhos, mas quando tiver que retroceder, eu preciso aceitar isso. E não me conformar, mas saber que existem percursos pelo caminho que eu vou ter que enfrentar. E isso é normal, todo mundo passa por isso. É difícil a gente ter um objetivo, alguma coisa, e aparecer alguma coisa no caminho, que atrase isso, de certa forma, ou que te mostre que não era o caminho certo, como já aconteceu comigo muitas vezes. Eu estou me reavaliando por completo. E nesse meio tempo, enquanto eu estudo mais sobre mim, enquanto eu me estudo, faço de mim um projeto, digamos assim, às vezes alguns projetos precisam ser descartados. Então, tem muitas de mim que não existem mais. A que eu sou hoje, talvez daqui a um tempo não exista mais. E não que eu deixarei de existir, mas eu vou me transformar em um conjunto de todas elas, né? As partes boas, creio eu. E tudo que eu precisar descartar, eu vou descartar a partir de agora, da minha vida. O que não me serve, o que não me ajuda, o que só atrapalha o meu caminho. E se eu tiver que ir por um caminho, uma rota diferente do que a rota que eu pensei, né? Tudo bem, sabe? Vou largar, vou soltar um pouco. Vou agora, finalmente, seguir, dançar conforme o ritmo. Essa é a verdade. Acho que o que falta muito pra mim, e eu acredito que pra alguns de vocês, né? Se vocês se identificarem com isso, é que a gente não dança conforme a música, né? A gente, às vezes, vê um problema e faz dele um inimigo, como se ele atrapalhasse tudo, todos os nossos planos. Qualquer coisinha é motivo pra gente desanimar. E não é assim, gente. A gente precisa perseverar. Então, a gente precisa ter fé, precisa ter força, foco. Mas, acima de tudo, a gente precisa aceitar as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades. E entender que tudo é um processo, que tudo tem um porquê, por mais que a gente não entenda agora. E eu tô nesse caminho, sabe? Tô me conhecendo bem mais. E se eu me escuto, eu sei. Eu sei que é bom pra mim. Não vou mais viver sobre as expectativas de ninguém. Não vou mais viver tentando provar alguma coisa a alguém. Não tenho que provar nada pra ninguém. Ninguém. Mas, pra mim, eu preciso. Então, quem eu quero ser, o que eu vou fazer, pra onde vou, o que fazer, nananã... Gente, tudo isso é comigo, sabe? As escolhas são minhas. E eu preciso aprender que, por mais que eu erre, o erro foi meu. Eu vou aprender com isso. E não é a palavra do outro que precisa invalidar a minha, de certa forma. Não sei, gente. Eu tô muito reflexiva. Tô fazendo algumas terapias, né? Tô me cuidando mesmo. Me vendo com olhos de carinho. E quando a gente mexe muito fundo, a gente acaba despertando certas coisas, né? E eu tô nesse caminho aí. Esse vídeo aqui, eu não sei nem que... Gente, eu não faço a menor ideia de como que vai sair esse vídeo. Mas eu acho que vai ser um vídeo bom pro canal. Eu tô toda hora olhando pra rua, porque tá um monte de gente passando. O pessoal tá tipo, o que essa menina tá falando sozinha, gente? Mas é isso, sabe? Até um tempo atrás eu jamais faria isso que eu tô fazendo. Sentar aqui no meio da rua e falar com a câmera e o pessoal olhando e eu fazendo. E é isso. E agora eu estou, né? Agora eu meio que sei o que eu quero. Vou correr atrás disso. Eu sei quem eu quero ser. Apesar de não saber direito quem eu sou. Eu acho que eu nunca vou saber direito quem eu sou. Mas saber quem eu quero ser me move, me movimenta. E eu quero esse caminho, sabe? De crescimento, de evolução, de transformações, descobertas. Gente, eu tô realmente... Sabe? Tô me quebrando toda pra me reconstruir bem mais forte e pronta pro que der e vier. Pra mim já vai estar sendo muito bom se eu puder ajudar uma pessoa com esse vídeo. Que tá precisando ouvir isso. Acho que nada é por acaso. Nessa semana eu tive um choque de realidade muito grande. Muitas coisas mudando. Muitas coisas acontecendo. E eu me vi numa situação que eu não vou poder ter controle sobre muita coisa. Então... Eu me vi nessa situação essa semana. E eu... Primeiro surtei. Depois eu chorei. Depois eu dei risada. E... E é isso, gente. Eu... No final de tudo. Depois de muito, muito segurar aquilo. E depois de muito, muito adiar aquilo. Eu me vi... Muito machucada. Machucada demais pra continuar. E eu tô nessa... Eu tô nessa corda bamba, sabe? Que eu posso pular a qualquer momento pra terra firme. E eu posso sair disso, sabe? E já faz algum tempo que eu me sinto num barquinho. Todo furado. Prestes a afundar. E eu tô me negando a aprender a nadar, sabe? Faz muito tempo que eu me vejo numa situação que eu posso mudar. E eu não mudo. E chega disso. Chega. Sei que muitas coisas precisam se movimentar na minha vida. E elas vão. No momento certo. Tô pronta pra muitos... Muitos caminhos se abrirem. Pra muitas oportunidades. Pra... Novas de mim, né? Pra me conhecer... Pra conhecer novas versões. E... E realizar. Concretizar muitas coisas. Não da forma como eu pensei. Mas da forma como dá. Então... É isso, gente. Agora eu tô... Tô me desconstruindo bastante. Pra... Pra poder... Pra poder viver mais feliz, sabe? Se eu puder dar um conselho pra vocês hoje. Solta um pouco, sabe? Não... Não planeja tudo tintim por tintim. Porque a vida é imprevisível. Você pode sim planeter os seus sonhos. Seus planos. Mas... Aprenda a soltar quando precisa, sabe? Se você quer um caminho X. E a rota é Y. Pra chegar até o caminho X. Vai pelo Y. Não deixa de... De... De ir pelo caminho que te deram. Porque não é o que você queria, sabe? Não é da forma como você queria. É isso, gente. Eu não sei qual que vai ser o rumo desse vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado alguém. Eu espero que esse vídeo seja interessante pra vocês. É isso, gente. Não vamos mais ter medo de mudanças. Não vamos mais ter medo do caminho. Não desiste não, tá, gente? Não desistam dos seus sonhos. Não desistam de vocês. Se você gostar desse vídeo, deixa um joinha pra mim. Se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. E é isso, gente. Um beijo. Tchau.